Olá, bem-vindo ao canal Venho para esta triste notícia que abalou o mundo todo. Infelizmente morre aos 82 anos nosso rei Pelé. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, o futebol perdeu seu rei. Nesta quinta-feira morreu Pelé, o maior jogador da história, aos 82 anos. O atleta do século estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do rei. O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido rei do futebol. O perfil oficial de Pelé no Instagram confirmou a morte com a seguinte mensagem. A inspiração e o amor marcaram a jornada de rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra. Fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas. O amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre. Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Em 21 de dezembro, o corpo clínico do hospital divulgou um boletim médico dizendo que Pelé apresentou uma progressão da doença oncológica e que necessitava de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Por isso, o ex-jogador não teve autorização para passar o Natal em casa, como queria a família. Apesar do quadro complicado, Pelé passou alguns dias estável e com uma leve melhora. Nos últimos dias, porém, a saúde do rei voltou a piorar. Em virtude da idade avançada e do tratamento, as aparições públicas do rei do futebol se tornaram cada vez menos frequentes nos últimos anos. Em redes sociais, ele manifestava otimismo com a recuperação. Pelé teve sete filhos e estava casado desde 2016 com Marcia Occhi. Do primeiro casamento, com Rosemary e Choubi, nasceram Kelly e Cristina, Edinho e Jennifer. O ex-jogador também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, de seu relacionamento com a psicóloga Círia Lemos. Além desses, Pelé teve duas filhas fora do casamento, Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela justiça e morreu em 2006, e Flávia. Que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.